A rua Coronel Eduardo Amaral é considerada uma das principais vias da cidade de Andradas. Por aqui passam todos os dias carros, motos, caminhões, carretas. Além, é claro, de muitos pedestres, já que muito próximo a ela fica localizada a escola José Bonifácio. São constantes as reclamações da população sobre a falta de segurança, porque os veículos sobem e descem por ela o dia todo. Muitas vezes causando um congestionamento. O Conselho Municipal de Trânsito recebeu uma série de demandas e encaminhou para a audiência pública, para que a comunidade colaborasse com sugestões para solucionar os problemas. Após a audiência pública, que a população pôde participar, pôde decidir, foi decidido pela população andradense a Eduardo Amaral só descer. E em consequência dessa descida, até a Rua da Saudade, Padre Benate, a Rua da Saudade, estacionamento dos dois lados, e da Rua da Saudade até a Rua Delphi Moreira vai estacionar somente do lado direito. Ainda de acordo com o Elton, desde que foi divulgado as mudanças, a Coordenadoria de Trânsito recebeu alguns questionamentos. Um deles sobre o porquê não vai haver estacionamento da via dos dois lados, já que ela passará a ser mão única. A Rua Eduarda Amaral tem locais que ela tem seis metros. A gente sabe que é uma rota de carretas de caminhões que escoam a produção das indústrias e rural de andradas. E é o único local que eles têm para passar é Eduarda Amaral, exceto se passarem pela Major Bonifácio, que vai tumultuar mais o centro ainda. Um caminhão, uma carreta, ela tem 3,40 de largura. Um automóvel, 2,20. Suponhamos, estacionando dos dois lados, 2,20 mais 2,20, 4,40. Vai sobrar o que para seis metros? É o conflito que já está causando, né, Eduarda Amaral, de mão dupla. Muitas vezes, quando encontram dois veículos pequenos em sendo mão dupla, algum tem que encostar. E isso não dá para acontecer com as carretas, né? Infelizmente, a semana passada já teve um caso em que uma carreta veio com excesso de altura, teve que ser abordada pela Guarda Municipal, tomou as providências necessárias, porque ela estava com excesso de altura, prejudicando a mobilidade da Rua Eduarda Amaral. Elas têm os horários, têm os dias, são exclusivamente da produção aqui do município de Andradas, são produtores aqui de Andradas, são empresas aqui de Andradas que recebem a matéria-prima para poder trabalhar e eles podem trafegar das 8 da manhã até as 10, das 14 às 16 horas e depois das 19 até as 6 da manhã novamente. Fora esse horário, elas estão impedidas de passarem pela cidade, todos os dias, exceto se for descarregar dentro do perímetro urbano. Seria injusto penalizar uma indústria, uma empresa de Andradas que está recebendo mercadoria, fazendo com que esperem esse horário. Os motoristas devem ficar atentos às alterações da rua, principalmente nestes primeiros dias de mudança. Muitos ainda devem se confundir e continuar descendo e subindo com seus veículos. Foi a população que decidiu essa configuração, não foi do Conselho de Trânsito, não foi do coordenador nem do prefeito, foi uma decisão da população. Inclusive essa audiência pública foi convocada, foi anunciada previamente e quem compareceu lá pôde optar e a maioria votou por só descer. Porque muita gente às vezes comenta que é o coordenador que faz isso, não é o coordenador, é o Conselho Municipal de Trânsito. Esse conselho é composto por engenheiros, é composto por polícia militar, polícia civil, composto pela associação comercial, por representantes da Câmara Municipal. Então são 14 entidades, entidades sérias, voluntárias, que decidem quais as modificações. E geralmente essas modificações não são o clamor da população, não são o que é mais cômodo. Eles levam em consideração o mais seguro e o mais seguro para todo mundo.